Baby Alive, hora da festa! A festinha vai começar! É só passar a varinha mágica que a minha bebê vai ficar linda! Agora vamos colocar as asinhas! Uau, que fofa! É hora de comer! Depois trocar a fralda e deixá-la arrumadinha! Minha bebê já está prontinha pra festa! Nossa, como as bebês de vocês estão lindas! É, mágica! Nova Baby Alive, hora da festa da Hasbro!